Quantas vezes você já precisou mudar alguma rota da sua vida? Pode ser que você não tenha mudado, mas com certeza você já precisou adaptar aquilo que você havia planejado. Muitas vezes nós somos forçados a olhar para as situações de uma forma diferente e no Chá e Terapia de hoje eu quero te contar uma história que ficou muito conhecida e ilustra bem este movimento. A história começa da seguinte forma, nossos sonhos podem ser comparados a planejar uma viagem fabulosa para a Itália. Você compra um monte de guias, faz os seus planos maravilhosos, tudo é muito empolgante. Depois de meses de expectativa e ansiedade, finalmente chega o dia. Você faz as malas e vai. Horas depois o avião aterriza e você já está com a sua ansiedade a mil quando você escuta a aeromoça do seu lado falando, bem-vindos à Holanda. Holanda? Você diz, como assim Holanda? A minha viagem era para a Itália, eu deveria estar na Itália, afinal eu passei a vida toda planejando isso. Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda e é lá que você deve ficar. O importante, se é que dá para pensar assim agora, é que eles não te levam para um lugar horroroso, desagradável, imundo. É apenas um lugar diferente. Então, você precisa sair, comprar novos guias, você precisa aprender uma nova língua, quem sabe. Você vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca viu. Lembre-se, trata-se apenas de um lugar diferente. É mais tranquilo do que na Itália. Menos chamativo, talvez. Mas depois que você está lá por um tempo, você consegue recuperar o fôlego e olhar em volta. Então, você começa a reparar que a Holanda tem moinhos de vento, a Holanda tem tulipas. Mas todo mundo que você conhece está na agitação de ir e vir da Itália. Todos se vangloriam sobre a temporada maravilhosa que passaram por lá. E pelo resto da sua vida, você dirá, é, era para lá que eu deveria ter ido. Foi isso que eu planejei. A dor nunca desaparecerá, porque você perde um sonho e é uma perda significativa na sua vida. Mas se você passar a vida toda lamentando o fato de não ter chegado na Itália, pode ser que você nunca se sinta livre para aproveitar as coisas muito especiais e encantadoras que existem na Holanda. Essa é uma história repleta de significados e você pode aplicá-la em diversas situações da sua vida. O ato de adaptar não é um processo simples, principalmente quando envolve um sonho, uma grande expectativa. Eu não sei com qual Itália você tanto sonhou, eu também não sei se neste exato momento você já aterrissou na Holanda e está tentando se adaptar a toda mudança de ideias e expectativas. Mas eu sei que nós, seres humanos, temos a incrível capacidade de nos adaptarmos e extrair da nossa dor, das nossas decepções, um olhar repleto de novas oportunidades. Seja qual for a sua Holanda, não se esqueça que ela pode ter paisagens bonitas também. Lugares novos para você conhecer muitas oportunidades se você se permitir ter esse novo olhar. Eu sei que se você quiser, você é capaz de encontrar a sua forma de encarar essas aterrissagens inesperadas da vida da melhor forma possível. Leve o seu tempo, assimile da sua forma, mas não se esqueça, a Holanda, ela pode te surpreender. Curta, compartilhe esse vídeo e eu te vejo no próximo Chai.